Nesta segunda, o Bate-Papo com o Mais Maio, no canal Mais Maio no Youtube, será com Fernanda Pires, a primeira mulher brasileira a ser certificada como ufóloga pela MUFON Global, a maior organização ufológica do planeta. Nesta primeira vinda ao programa, Fernanda, que também é dirigente do CIFI, canal informativo de fontes, fenômenos extraterrestres e espaciais, e que está presente nas redes sociais, irá falar sobre seus contatos com seres extraterrestres e a sua trajetória desde a cidade de Uberaba, em Minas Gerais, até o Canadá, onde reside hoje. Clique na miniatura no final deste vídeo para assistir o programa na íntegra. Nos vemos lá!